Vem! 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 Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Pés Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, meu amiguinho, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito top, galera. Galera, vocês estão vendo que eu estou com esse óculos aqui maravilhoso? Sabe por quê? Porque eu acabei de acordar. Olha, cara. Olha o olho. Olha o olho inchado. Meus amigos, deixa quieto. Vamos de óculos mesmo. Bom, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês me perguntaram sobre o sorteio da conta do Lixo ao Luxo. Eu postei ontem lá no meu Instagram. Vai até hoje, 8 horas da noite. Então, corre lá. Eu vi que bastante pessoas ainda não entenderam. Caramba, mano. É muito fácil, mano. Eu postei lá no meu Instagram e também no meu Facebook. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga aí em um dos dois, beleza? Você me seguiu? Show de bola. Postei a foto lá. Eu acho que se não me engano, acho que foi a última foto que eu postei. Vocês só vão curtir ou comentar. Pronto, já está concorrendo a conta, certo? Mas, se você quiser ter mais chance de ganhar, você marca um amigo seu. Por exemplo, lá no Instagram. Fala para o teu amigo vir conhecer o Instagram do Negrete Android e fala assim, cara, eu vim por fulano de tal. Que no caso vai ser você, entendeu? Aí, se tiver várias pessoas falando, ah, eu vim pelo Joãozinho, você vai ter mais chance de ganhar a conta do lixo ao luxo. Lembrando que é só até as 8 horas da noite, galera. Só e já era. Acabou pronto. E tive aqui mais, mano. O gift card vai ser doado no domingo, na live, né? Ontem não teve live porque eu tive que sair com a minha esposa, né, cara? Daquela namoradinha, pá. Mas, domingo que vem vai ter live. Todos os domingos vai ter live aqui no nosso canal. A gente vai estar dando aquelas brincadas nervosas aqui que a gente sempre era acostumado a fazer. Beleza, meus amigos? Então, acho que é isso aí que eu tinha para falar para vocês. E vamos lá, mano. Vamos ver aquelas novidades. Ah, e mais uma coisa. Deus abençoe o teu dia. Que o seu dia seja muito top, tá ligado? Tudo que você desejar no dia de hoje. Deus venha estar abençoando você, meus amigos. Vamos lá. Vamos ver as novidades aqui, meus amiguinhos. Bom, primeira coisa. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Lewandowski, já sei que veio o top. Vamos ver aqui. Olha o tanto de jogador com condições boas. Muito legal. Muito da hora. Vamos ver nas piores condições aqui, meus amiguinhos. E até tem bastante aqui também, mano. Vou colocar aqui em filtro. Ah, vou colocar aqui no meu time bem rápido para a gente dar uma olhada. Ih, mano. Tem bastante aqui no meu time que está bom, hein? Guinabrão veio B. O Kimmich veio A. Muito bom. Top demais. Gostei. Veio bastante. Até que veio bastante jogador bom. É, agora vamos ver aqui no Open Challenge. Open Challenge, não sei se vai continuar 150 mil GP. Não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver as premiações. É, 25 mil GP voltou ao normal. Tranquilo. Temos aqui na caixa de entrada, meus amigos, a manutenção da Konami, né, mano? Aquela manutenção que eles falaram que ia fazer. Lembra que... Que eles iam dar uma varredura nas contas aí. Vou supor que se você tivesse muito tempo sem usar, eles iriam fazer uma limpa aí nas contas aí. Olha, muita gente vai perder a conta aqui, hein, galera? Então, por isso que eles falaram para vocês. Vocês dar prioridade para salvar a conta de vocês aí na Konami ID, beleza? Bom, vamos pegar aqui nossas recompensas diárias. Legal. Muito bom. E vamos agora ver quais são os jogadores aqui, meus amigos. Muito bom, meus amigos. Na Box Draw, temos aqui uma Box Draw com o Lionel Messi. Temos aqui o Hazard também. Temos aqui o Oblak, muito legal. Salah, Manoel Noia. Muito bom. Top demais. Aqui vocês estão ligados que eu levo muita sorte, né? Aqui o Negrete é o rei das bolas pretas, né? Agora já aqui nos empresários especial, meu amigo. Então temos aqui Inter de Milão e Roma. Será que compensa, meus amigos? Vocês viram que eu me tenho, hein, galera? Eu me tenho aqui nesse empresário aqui, mano. Nesse Iconic aqui. Bom, vamos ver aqui. Primeiro, da Roma. Vamos ver se tem alguém bom aí. É, temos um lateral aqui, ó. O lateral aqui parece ser bom. É, deixa eu ver o que mais aqui. Deseco. Eu odeio Deseco. Eu não sei vocês. Não sei vocês. Nunca dei sorte com Deseco. Mas beleza, cara. Bom, olhando por aqui, galera. Hum, meu amigo. Não sei. Não sei, não sei. Cara, o uniforme que eu gostava bastante de jogar no Play 2 era o uniforme da Roma, cara. Eu gostava muito. O uniforme é muito bonito, mano. Aqui, desse daqui, quem eu já tenho? Eu já tenho o Lukakão. Lukakão eu já tenho. Eu não sei se esse daqui é melhor do que o meu. Ele vai estar nível 24, 1,90 de altura. 26 anos. Lukakão é novo ainda, né, mano? Lukakão é novo ainda, cara. Temos aqui o atacante Martínez, né? Martínez. Muito bom também. Esse cara aqui é muito apelão. Se eu tirar ele, eu estou feliz. Temos aqui um lateral esquerdo. Muito bom. Jung. Zagueiro. Bastoni. Muito bom. 20 anos. Vai estar nível 47. Eita, rapaz. Esse aqui deve ser apelão, hein? Rapaz. Mas beleza, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no Pass Hub agora. A gente vai dar uma visitada lá no Pass Hub. E lembrando, se você quiser também ver quais são os overalls dos jogadores, link aqui na descrição. E vamos lá ver, rapaziada. Vamos ver qual desses jogadores aqui compensa a gente estar tirando ou não, beleza? Então, bora lá. Então, eu já vim aqui, rapaziada, direto para o da Roma. Vamos ver qual daqui da Roma interessa aqui para a gente. Caraca, mano. Só o DZ que chega a 96 e só, mano. Ah, não. Tem um aqui meio campo que também chega a 96 aqui, ó. Esse Pellegrini. E só, mano. E tem outro aqui também. Outro meio campo aqui também que chega a 96. Só, 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 só. Caramba, mano. A Roma está muito fraca, velho. Muito fraquinha, cara. Você é louco. Agora vamos ver aqui o da Inter de Milão. Da Inter de Milão. O Oblak chega a 95. Esse Oblak aqui então já é melhor do que o meu. Se vir o Oblak já fico feliz, tá ligado? Temos aqui o Young. Também chega a 91. Caraca, que bosta, velho. Nossa, achei que ele iria ter muito mais. Meio campo chega a 96. Ó, 92 aqui, né? O Lukaku chega a 96. Caramba, só 96 Lukaku aqui? Hum. Você é louco, mano? Que merda. Temos aqui também. Caraca, velho. Olha esse zagueiro, mano. Chega a 98, meus amigos. É isso mesmo. Não, 97. Não, 98, mano. Caraca, mano. Olha só as especificações aqui do Garodinho. Mano do céu. Vale muito a pena. Teve outro aqui também, ó. Martínez também. Martínez chega a 97, parece, né? 97 Martínez, mano. Nossa, compensa demais. Eu gosto desse cara aqui, rapaziada. Gosto. Esse cara aqui joga muito, mano. Joga muito. E Lukaku? Vamos ver as especificações do Lukaku. Lukaku eu não preciso nem falar, né, galera? O cara é monstro. Eu tenho ele, mano. Um dos atacantes centroavantes mais apelões do PES, mano. Muito bom. Chega a 96 só. Que merda. Aqui ele chega a 96, mas aqui... Ah, tá certo, tá certo. 96, tá certo. Beleza. Então, mano, o que a gente quer aqui? Esse zagueiro aqui, que pra mim tá bom demais. O Martínez também tá ótimo. Gosto do Martínez. O Oblak também, mano. Se eu tirar o Lukaku, tá show. Tá muito bom. E é isso aí, galera. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E comenta também. Quer dizer, comenta não, né? Se você quiser, esse PES Hub aqui vai estar na descrição pra você estar vendo os jogadores aí, meus amigos. Muito bom, galera. Acho que é isso aí. Vamos lá pro PES. E tomara que a gente tenha sorte. Como sempre, rapaziada. Aquela música de suspense que o Negrete sempre gosta. Mano, tomara que a gente tenha sorte, hein, rapaziada. Tomara. Porque, mano, a gente tá precisando aqui de novos jogadores. E vamos lá. Tomara que o Negratão tenha sorte. Tomara, meus amigos. Tomara, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos dar uma cariciada aqui nesse zagueiro aqui, ó. Que já tá 93. Vem, garotão. Vem, garoto. Que eu tô te querendo. Vem. Eu não vi nem qualquer camisa dele, né, mano? Mas beleza. Se vir aí um zagueiro aí, já tá show. Tá bom demais. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Tá rolando aquela música de suspense. Vem. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem. Vambora. É o primeiro giro. Ai, ai, ai. Cadê o zagueirão que tá vindo? Ixi, mano. Ixi, bugou. Bugou o jogo, meus amigos. Deve ser minha internet. Ai, ai, ai. Eita, neném. O que que tá acontecendo? Travou tudo. Ai, ai, ai. Vamos esperar. Vamos esperar. Ai, ai, meus amigos. Meus amigos, o que aconteceu? Eu tive que reiniciar a internet. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já gastei. Eu já gastei minhas moedas. Agora vai. Bom, bom, bom. Reiniciei a internet. Vamos ver. Será o bug da internet? Fiz o bug da internet. Olha lá. Vem, zagueirão. Vem, zagueirão. Hum. Martínez. Tomara que seja. Ô, Martínez. Será, não é? Hum. Quem será, mano? Nossa, mano. Já tirei esse cara aí, velho. Normal. Acredita, velho? Claro, melhor do que nada. Ah, mano. Para com isso, Conan. Eu não quero esse cara aqui, não, mano. O bug da internet não funcionou. Deixa eu ver quem que se mora aqui. Nossa, mano. Cadê? É. 90, né? Tá bom. Mais duas chances aqui para a gente. Ai, ai, ai. Lucacão também não seria uma má ideia, né, galera? Lucacão da massa não seria uma má ideia. Ô, Martínez. Não sei, zagueiro. Vamos lá. Vamos, meus amigos. Vamos, meus amigos. Vamos que vamos. Vem que vem, neném. Vem, zagueirão. Vem, zagueirão. Vem, vem, zagueirão. Ih, ih. Ih, garoto. Agora é o Martínez. Agora é o Martínez. Quem será? Quem será? Boa, cara. Eu fiquei em silêncio porque eu falei, mano, deve ser o outro meio campo, tá ligado? Caraca. Caraca, moleque. Que isso, mano? Obrigado, Konami. Eu te amo, meu neném. Vou até bloquear esse moreno aqui, meu amigo. Vou até bloquear. Tiramos o melhor zagueiro aí da Inter de Milão, meus amigos. Aí os caras falaram, é, Kreti, tem muita sorte. Garoto. Meu amigo, cabecinho 95. Meu amigo. Talento de zagueiro e selo. Olha o zagueiro desse moreno, mano. Meu amigo, Konami. Nunca te critiquei, tá bom? Nunca te critiquei, né? Greti te ama. Muito obrigado. Ha, 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 garoto. Deixa teu like, rapaziada, porque mereceu teu like. O óculos da sorte. Esse é o óculos da sorte, tá ligado? Esse é o óculos da sorte, meus amigos. Muito bom. Cara, eu fiquei em silêncio porque eu falei, mano, deve ser o meio campo. Sei lá, tá ligado? Agora só falta vir aqui o Martínez, tá ligado? Porque o Martínez eu gosto desse moreno, hein? Vamos lá. Música de suspense. Último giro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem, Martínez. Se eu não me engano, mano, Martínez é camisa 7 ou camisa... Não, não lembro, mano. Camisa 9, não sei. Vamos lá. Que não venha repetido, hein? Imagina se vinha dois zagueiros repetidos, meus amigos. Vem, 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 vem. Opa. Perninha direita, o Lukaku já não é. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. De novo. É o zagueiro de novo. É o zagueiro de novo, mano. Aí é ter muita sorte, velho. Aí é ter muita sorte, mano. Já vou transformar um em preparador e já vou colocar no outro, tá ligado? Então tá aqui. Vou treinar, vou treinar. Vou colocar só um. Só pra não colocar logo dois pra gente ver. Pra ver como é que fica. Vamos evoluir esse zagueirão, meus amigos. Vamos evoluir esse zagueirão. Já é 93, né? Já é apelãozinho demais. Ele já veio apelão, né, meus amigos? Ó, 21, 23, 24, 25. Já chegou a 98. Já chegou. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. Já vai ser titularaço no meu time, meus amigos. Vai ser titularaço. Beleza, meus amigos. Ficou totalmente full. Nosso lindo zagueiro. 98. Nossa zaga tá ficando monstra. Bom, pelo menos a zaga tá ficando monstra. Agora só falta o Manuel Neuer. Aí é... Que eu gosto muito do Manuel Neuer, cara. Vocês não têm noção como que eu gosto desse goleiro. Só falta ele. Eu tenho o Oblak. Beleza, meus amigos. Vamos ver as especificações aqui. Vamos colocar ele no nosso time. É, meus amigos. O time do Negrete Android tá virando uma máquina. Olha só. Galera, eu não ligo muito pra força de time, tá ligado? Tá aqui, ó. 4.500. Eu não ligo. Pode ser 5.000, 10.000, 20.000, tá ligado? Não ligo. O que importa é ter um bom time. Pra mim, esse daqui é um bom time, tá ligado? Cara, que time massa, mano. Temos aqui, ó. Delete, né, com 99. E temos aqui outro zagueiro que chegou... Que chega a 98. Na hora que tiver um transamento muito top aqui, essa zaga vai ficar excelente. E também só falta pra mim aqui, mano. Se eu tivesse tirado o Oblak, o meu Oblak chega a 94 só, né, mano? Deixa eu ver se aqui ele tá... Ó, ele já tá full. Esse Oblak aqui chega a 94. O outro Oblak chega a 95, né? Mas beleza, mano. Já tá valendo. Então, mano. Que time massa é esse, meus amigos. Que time é esse, mano? Isso sem contar o banco de reservas, né? Temos aqui o banco de reservas. Falta aqui também o garoto Ney. Temos aqui o garoto Ney. Vamos colocar aqui no lugar do time aí de quem? Do Cafu. Beleza. Vamos montar meu time aqui rapidinho pra vocês verem. Como se fosse meu time, se eu fosse jogar hoje, meus amigos. Beleza, meus amigos. Esse seria... Esse daqui seria meu time se eu fosse jogar hoje qualquer evento aqui no PES, tá ligado? Olha só. Um bom time, cara. Ameyang, Neymar. Temos aqui o Cruyff, Ronaldinho Gaúcho. É... Caramba, esqueci o nome dele agora. Do... Caraca, velho. Van Dijk. Temos aqui o Beckenbauer também. Ótimo zagueiro. É... Fabinho. E, cara, top. Time top demais, mano. Muito top mesmo, mano. Vou até tirar uma fotinha aqui. Olha lá. Salvou. Dez demais. É isso aí, meus amigos. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Tamo junto. Eu levei sorte. Eu adorei ter tirado esse zagueiro aí. A gente tava precisando. Mano, acho que minha zaga agora completou. E tamo junto, meus amigos. Tem outros aqui também. Outros jogadores também. Mas depois a gente mostra certinho como é que vai ficar nosso time. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Não esqueça de comentar qual foi o jogador. Deixa aquele like pra mostrar que vocês são tops. Vamos chegar a 2 mil likes nesse vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou, meus amigos. Tchau. 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 Obrigado.